Uma trajetória de luta e construção conjunta. A sessão sindical dos docentes da UFSM convida para o lançamento do documentário em DVD Os Sonhos Não Envelhecem – A História da Sedufism. A exibição acontece no dia 14 de abril, às 7 horas da noite, no auditório da Sedufism. Vem conhecer nossas memórias!